Bom, Gilmeza Mi, começando o vlog, untando e enfarinhando essa forma quadrada de silicone para o bolo de aniversário do Bombom. Bombom faz 13 e o tema vai ser Transformers. Então eu vou fazer dois bolos festa daquela marca Regina que eu gosto bastante. E depois que eu bato com a mão e na batedeira, eu uso sempre uma colher de chá de fermento para o bolo crescer mais, ficar bem fofinho. Já com os dois bolos prontos aí, eu vou usar como recheio o doce pastoso com leite do chamego bom. E em seguida eu já vou colocar o outro bolo em cima. Só que antes eu sempre passo a mão molhada de água em volta do bolo para tirar aquele excesso de farinha de trigo que fica da forma. E assim que eu colocar um bolo em cima do outro ali, já reservo ele. Antes eu vou passar o doce de leite bem em volta aí para preencher esses buraquinhos que ficaram. E assim vai ficar mais bonito também o bolo. E então, agora sim eu reservo e vou fazer uma cobertura de brigadeiro branco para colocar por cima. E copiei da tela do computador esta imagem da logo do filme Transformers para fazer um desenho vazado dessa logo com ovo maltine. Logo, logo eu já mostro para vocês. Mandei revelar essas duas imagens aqui do Otmos Prime e do Bumblebee para colocar ou no bolo ou próximo ao bolo, na hora que estiver pronto que eu vou ver como é que eu vou fazer. Vou deixar o link na descrição. É topo de bolo mesmo. Para colocar de repente o nome da criança aqui. Dá para usar o nome, a minha figura, esse banner aqui e esse daqui além da figura. Eu mandei fazer mais por causa das figuras, o tamanho ficou legal. Eu fiz 20 por 25, 25 de altura por 20 de largura. E vai ficar próximo ou no bolo do bombom. Vai depender na hora como é que ficar. Então, para fazer o relevo em cima do bolo, fui posicionando as peças, olhando de acordo com a folha que eu já tinha ali, de onde eu tinha recortado cada pedacinho. Vou colocando todos os pedacinhos e em seguida, com o auxílio de uma peneira, eu coloco um pouco de ovumaltinho em cima da peneira e vou polvilhando ali em cima desse desenho. Em seguida, com uma pinça, eu vou ir tirando esse molde. Primeira coisa que você tem que fazer é dar uma varridinha ou com uma faquinha, alguma espátula de leve para tirar o excesso de cima de onde está o desenho. Com bastante cuidado e vai assentando do lado ali, em volta do desenho. Em seguida, com uma pinça, a gente retira esse molde aí de papel. Em seguida, peguei aqueles dois desenhos do Bumblebee e do Optimus Prime, medi o palito ali atrás do bolo para vir até a altura, cortei os palitos na altura certa que eu queria e encaixei os dois ali atrás da logo do filme. E então eu peguei uma daquelas palavras transformers que veio junto com a figura dos dois robôs, cada uma veio com uma, né? Então eu cortei o A, o O, peguei uma perna do M para fazer o I e peguei a letra E e cortei aquela hastezinha do meio da letra E para formar a palavra Caio. Foi só cortar e colocar em cima do bolo com os palitos. Fechamos a festinha pronta, arrumada e fomos na pizzaria Oficina da Massa comer aquela pizza. Como é terça-feira de carnaval, a gente não sabia se a entrega ia demorar ou não, então a gente resolveu ir lá mesmo. Então bora mostrar a decoração para vocês. Vem os salgadinhos, refrigerante, suco, estão mais no outro cantinho ali afastado. Aí está esse hangue que eu fiz especialmente para colocar na festa do bombom, com essas duas fotos que eu revelei, né? Bem grandes. Já mostrei para vocês no outro vlog, acho que fica muito legal o hangue e com as fotos ficou bem diferente também, ficou mais diferente ainda, né? E está aí o bolo arrumadinho, já com as duas figuras e a faixa com o nome que eu coloquei atrás. Eu acho que ficou bem legal, né, bombom? Bombom já no salgadinho. E aí algumas fotos que a gente tirou antes de partir o bolo. Bombom já no salgadinho. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal No dia seguinte pela manhã nada melhor do que comer uma pizza dormida esquentada no microondas Com suquinho e comer aquele bolinho do dia seguinte Se vocês perceberam em cima do bolo o ovo maltinho derrete depois Mas gente, o gosto continua ótimo Continua uma delícia, fica muito gostoso o brigadeiro branco O ovo maltinho em cima Aprovado Bora mostrar uns outros presentinhos do bombom O bombom costuma ganhar o dinheiro de alguns parentes Pra ele comprar coisa de acordo com o gosto dele Pra não correr o risco deles errar Então, comprou essa blusa da Nike Bem fresquinha e montou conjunto com essa bermuda A gente comprou lá na Invicto A blusa veio com essas etiquetas aqui Brief Tem a parte em português aqui Aqui em inglês, aqui em português e aqui em espanhol Esses tecidos Nike Brief afastam o suor da sua pele E tem uma estrutura altamente respirável Pra lhe manter seco e confortável com tecnologia Dry Fit Ela é mesmo muito fresquinha É um tecido muito gostoso Veio com esse daqui também Standard Fit Standard Fit é a linha dela Corte standard, corte padrão Muito legal Tanto a blusa quanto a bermuda É um tecido molinho, geladinho Bem levinho Muito fresquinho Então, se vocês quiserem adquirir É só procurar por essa linha aqui Brief Por essa roupa com essas etiquetas Aqui tá também Premium Fit Tea Dry Fit Vale muito a pena É um tecido molinho, gostoso de tocar E também ótimo pra fazer esporte Praticar qualquer tipo de esporte Fazer exercício, sair numa caminhada Ou pra sair também num dia quente Bombom ganhou também essa camiseta e essa blusa Eu só mostrei o conjunto da Nike Nele, porque ele já tava usando Eu vou gravar de uma vez com você usando Logo vocês veem ele usando essas duas também Em algum vlog por aí Talvez até nesse de hoje ainda Essas duas peças aqui São do Mercado Fluminense Que é um mercado aqui da cidade Que tem várias filiais dentro da cidade e nas cidades aqui na região também E essas duas peças aqui são de fabricação própria do mercado Tem esse simbolozinho aqui Tem esse simbolozinho aqui, ó Esse Szinho do Fluminense Que é o símbolo do mercado E a marca é essa aqui, ó SACA More than a brand Mais do que uma marca Designed in Brazil Tá vendo? Tem a marquinha ali também Gostei muito dessa estampa Muito bonito esse desenho, né E tem um... Esse detalhe aqui também no fundo Muito bonito Né Esse desenho aqui E essa daqui também tem Aqui, ó Não tá focando aqui Deixa eu ver Agora deu pra ver SACA E aqui também tem Muito legal também A estampa aqui no fundo, ó Aí aqui É todo com esse pontilhadinho E aqui Nessa parte mais clara É assim Parece que é uma trama Ele gostou muito Dessas duas Achei muito bonito também Logo vocês veem ele usando Em algum vlog E comprou também Com o dinheiro que ele ganhou Essa blusa aqui Essa camisa social, né Toda de botão Da Nautical Sailor A gente bateu o olho Na vitrine da loja Ele comprou na Aulet Bateu o olho E falou É essa Essa aqui Vai ser uma que você vai Vai comprar Tamanho Parece que parecia Que tava legal Ficou mesmo Ficou muito boa Fresquinha Aquele tecidinho Molinho Estampa muito bonita Tecido muito bom Muito fresquinha Dessa marca aqui Nautical Sailor Camisaria O bombom gosta de guardar As etiquetas Que ele acha bonitas E coloca tudo no mural Com um imã Aí tá aqui atrás Parabéns pela escolha Você acaba de adquirir Um produto em alta qualidade Cuja produção Foi orientada Para lhe proporcionar O máximo Em conforto Produzido no Brasil Também Gostei muito dela É muito bonita E aqui estão as etiquetas Que o bombom guardou Realmente Dá vontade de guardar mesmo Que olha só que legal Todo o trabalho Do Design Isso aqui eu tenho que terminar De tirar Trabalho do designer Olha que legal É a máquina de lavar A etiqueta Aí aqui atrás Parece mesmo Pelo contorno aqui Fica parecendo Que é 3D As instruções de lavagem Essa daqui também Olha que bonita Saca casual E aqui Seja legal Seja consciente E de cabeça pra baixo também Seja legal Seja consciente Essas três Essas três aqui Vieram com a camisa de manga E essas duas E essas duas aqui Design Ah Peraí o que Modelagem Comfort Uma coisa aqui atrás E More than a brand Mais do que uma marca O símbolo aqui atrás também Ah E tem aqui O Instagram Colocar na legenda Não tá dando pra ler não Eu guardaria Pelo menos Essa daqui Pelo menos Essa daqui Né Essa daqui Eu acho que é a que mais vale a pena Fica legal E essa aqui também Seja legal Seja consciente Eu gosto muito de ver O design A gente gosta Né Muito de ver O bombom A gente gosta muito de ver O design Das etiquetas Das roupas Muito legal Quando tem um trabalho Bem feito Assim Então o pessoal Viu mostrar Os carrinhos Que o bombom Ganhou Agora Depois de Tirar Das caixinhas Né Da embalagem Esse daqui Aquele cheve Que tem esses desenhos Branco em cima Parece uma letra E Aqui né Nas laterais Também Tem essa pintura Estilizada E eu achei legal Essas rodinhas É Branco Dos lados Muito Bonito Ele O bombom Gostou bastante Outro carrinho Antiguinho O Fusquinha Com As laterais Imitando Aquela pintura De Madeira Linda Essa cor Dele Também Né Esse daqui Que parece O carrinho Do Mr. Bean Mas Esse O carrinho Do Mr. Bean É um Mini Cooper E esse daqui É o Honda N500 Ele parece Do Mr. Bean Mas não é não Ele é Vermelhinho Por dentro Como dá pra vocês Verem Mas é muito Bonitinho Muito parecido Mesmo Mas é uma graça Né Mesmo sem ser O do Mr. Bean Ele gostou bastante Temos Temos esse aqui Também Que eu constatei Que ele Brilha No escuro Ele fica Meio esverdeado Deixa eu pegar Essa caixinha Aqui Tô com essa caixinha De lanche Aqui Se eu colocar Aqui Deixa eu ver Se aqui Dá pra ver Dá pra ver Bem a parte Branca Na câmera Não tá dando Tão bem Pra ver Que ele brilha Ali no escuro De longe Fica mais intenso Aqui não dá Muito bem Pra ver Mas Ele fica Até meio Esverdeado Fica uma cor Meio Neon E por último A nave Dos X-Men Foi o favorito Do bombom Vem com essa Esse suporte Aqui pra colocar Ele em cima Que encaixa Aqui Tem igual Um lugar De uma chavezinha Aqui Encaixa Aqui Perfeitamente Pra colocar Ele em pé Mesmo É o X-Jet Tá escrito Aqui Ela é Muito Bonita Então Então fica Fica em pé Então fica em pé Ali Bom Esses foram os carrinhos Da Hot Wheels Que ele ganhou Então Mesmi Como prometido Vou mostrar Aqui A estante Do bombom E vou mostrar E vou mostrar Um pouquinho Usar pra soltar Para soltar pipa A gente comprou Mas pra enfeitar Mesmo Que é muito bonitinho Ele tá muito fundo O filme Então a gente Plastificou Ela aqui Pra não Rasgar E pra ficar Enfeitando Aqui na parede Esse aqui É um quadrinho Que a gente Comprou Lá no Pier Mawá Na Feira de Artesanato Que tem lá Quando a gente Foi ali Na praça Ali Visitar O Museu Da Manhã Aqui Em cima Do mural Dele Que eu já Mostrei Também Alguns vídeos Atrás A gente tem Uma letra Em MDF E eu colei Um couro Aqui em cima Um couro Colorido Em verde C de Caio Aqui eu coloco Um pregador Porque senão Ele fica Deitando Ele Deita Então eu coloquei Um pregador Que tá Com um tecido Aqui em cima Pra Escorar Ele aqui E junto Tá aqui Já a etiqueta É porque Eu tô sem Um Um imã Que segure Ele aqui No mural Aproveitando De mostrar Que já colocou Alguns aqui Algumas etiquetas Que ele acha Bonita Ele gosta Dessa loja Aqui King Que é de moda masculina O tênis da Nike Que ele ganhou de lá Da camisa Das blusas Que ele ganhou Aqui pra baixo Tem mais alguns Tem algum Aqui embaixo Ainda também Que falta Imã Tem que comprar Mais um Pra colocar Aqui tá Uma plantinha Dele Que ele não Colocou Nome Ainda E aqui A Imãs Do Danoninho Esses imãs Eu tenho Desde Quando ele Nasceu Desde antes De ele Nascer Eu acho Que eu fui Juntando Pra dar As letras Do nome Dele Aí Tem uma Que deu Uma dobrada E Elas estavam Caindo Um pouco Então Eu colei Aqui atrás Daqueles imãs Pequenininhos Que vieram Junto com Esse mural Que eu comprei Num usadão E colei Esse papel De Presente Do Toy Story Aqui Algumas fotos Né Que eu fiz E coloco Umas frases No cantinho Aqui Há mais corridas Há mais Nas corridas Além da vitória Do filme Carros Esse aqui A gente tirou Lá no Acho que no Não lembro se foi No Plaza Shopping Ou se foi No Madureira Shopping Tô em dúvida Na frente do Râmpago Uma Queen Esse daqui Também na frente De um carro De jogo No brinquedão Ele e meu marido Fazendo uma brincadeira Com as máscaras dele Máscara do Homem-Aranha E do Wolverine Meu marido pegou Umas cametas Aqui ó Pra fazer as garras Do Wolverine Aquele imãzinho Que eu colei Aquele Brinquedinho Que veio dentro De uma bolinha Também E eu colei O imã Aqui atrás Pra virar imã Vendendo daquelas bolinhas Que a gente pega Nas máquinas De um real Aqui a gente Na frente do Museu da Manhã Tiramos foto Com o Stormtrooper Algumas outras fotos Aqui com o primo Aqui com o pai E o avô Caio aqui Acho que tinha sete Oito anos Completou oito anos Aqui Aqui Da sala dos troféus Do Fluminense Meu marido foi Deu pra ele O ticket Tem um desenho De avião Dele aqui Aqui embaixo Tem um copo Com Um brinquedo E o Vidrinho de álcool gel Dele Aqui na frente Do corpo De bombeiros Na frente Do caminhão E na frente Do corpo De bombeiros Quando ele fez Uma visita Lá Aqui que eu já Ensinei Na playlist Tem uma Aula de inglês Tem essa atividade Aqui Pra fazer Com os dias Da semana Esse aqui Pra fazer Do tempo Aqui na frente Temos um quadrinho Que falta eu colocar Um vidrinho aqui Ou um plástico Pra proteger melhor Essa foto aqui Ou eu vou arrumar Um outro Bota-retrato Pra colocar Esse quadrinho É Jesus Ensinando aos X-Men Essa figura É do Paulo Verdeiro Tá vendo Eu tenho que limpar Essa foto Aqui E colocar Um plástico Aqui em cima Paulo Vardieiro Se eu lembrar Eu vou colocar O arroba Do Instagram Dele aqui Se eu esquecer Vocês me lembram Aquela figurinha Do ano passado Do Mandaloriano Do aniversário dele Foi o topo de bolo Aqui em cima A gente tem Aqui do lado Tá um bate-bate Isso é da época De vocês Eu achei Esse aqui Amarelo Vermelho E azul Dei pra ele Ele guarda Aqui Escondidinho Aqui atrás Aqui o fichário Em cima Daquele Daquela bandeja Que eu uso Pra colocar Computador Pra fazer lanche Ou ele coloca No colo Também Quando senta Na cama De repente Pra fazer Alguma atividade Fazer Alguma outra Coisa Mas aqui Embaixo Tá aquele Lugar americano De folha De costela De adão Ele gosta De colocar Aqui em cima Da mesa Toalhinha Uma garrafa Térmica Do Zexyman Caio é Fã Do Zexyman Gente Uma cadeirinha Que eu Encapei Nessa cadeirinha De colocar Celular Por enquanto Tá com o fone De ouvido Dele Eu já mostrei Também Como é que Eu fiz Aqui Bloquinho De notas Aqui Tá a cadeira Dele Aqui embaixo Tá uma baguncinha Deixa eu ver Só tem uns livrinhos Ali Aqui Aquele Avião De papel Que eu montei Um carrinho Um som Antigo Meu Pra cá Tem umas caixas Com os brinquedos E aqui Uma caixa De sapato Minha Com os brinquedos Dele Agora Vamos lá Pra estante Aqui em cima É um projeto Da escola Durante As aulas Online Teve o projeto De montar Um Wall-E Aqui É a parte Do Toy Story Que eu tenho Aqui no fundo Um quadro Com aquela Parede de nuvens Do quarto Do Andy Ali Ali é um papel De presente Que ele ganhou Há muito tempo Acho que Numa troca De amiga secreta Que a gente fazia Com temas E o tema Era do dia Das crianças Pra uma mandar O presente Pro filho Da outra Aí veio O papel de presente E a gente Emoldurou Aqui nesse porta Retrato Porque é muito Bonitinho Esse papel De presente Tá em cima Do balde De soldadinhos Tem um soldadinho Aqui Essa daqui É uma formiguinha De Que a gente Comprou Com um hippie Na rua Com um andarilho Temos o boneco Do Buzz Um boneco Do Daquele ETzinho O Woody Cabeça de batata Aqui a gente Tem um Vidrinho da calma Que eu já ensinei Aqui no canal Também Tem um pote De galáxia Que eu também Já ensinei Aqui no canal E aqui É um porta Retrato Que tinha uma água Aqui dentro Mas acho que evaporou Tem ele O pai dele Aqui É uma peça De légua Aí ele pegou Pregou uma aqui Colocou um adesivo Aqui a segunda Parte Tem aquela Plaquinha Que eu já mostrei Pra vocês No outro vlog Atenção Tocar na coleção Pode causar Sérios problemas Físicos Porque a coleção Dele tá aqui Né Aqui E aqui em cima Estão ali atrás Do Paolo Livro É tesoura Lápis Caneta Régua Etc Já tô derrubando Coisa aqui Ele pegou Ele pegou Esses do Siricascudo Tem uma caneca Cheia de algumas Quintalharias Ali também Algumas baguncinhas Que a gente Coloca ali dentro Esse outro copo Aqui Com algumas Coisinhas também Gosto de carregar Os guardanapos Pra casa As colherzinhas Diferentes Coloridas também Afinal né Gente Isso aqui A gente tem que reaproveitar E ir aproveitando Pra algumas atividades E aqui Deixa eu ver Tem DVD Tem uns Deixa eu guardar Isso aqui Que depois a gente tem que remontar Isso aqui Isso aqui é uma arte dele E alguns livros antigos Que a gente usa Pra pesquisa E algumas atividades Também guardadas aqui Que a gente usa Pra pesquisa E pra Trabalhos escolares Né Pra atividades da escola E esse aqui É um quadrinho Que eu pintei Que tinha colocado Na porta dele Quando ele era bebê Tá um pouquinho amassadinho Mas a gente guarda aqui Fui passar o adesivo Em cima Amassa um bocadinho Mesmo Já tava um pouquinho amassado Então a gente guarda Aqui embaixo Então meus amigos Terminando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vlog Se você ainda não é inscrito Se inscreve Clica no sininho Dá aquele joinha E deixa um comentário Dizendo o que você achou Em caso de dúvida Ou sugestão Também comenta Não deixa de interagir Aqui com o canal Diz aí o que você achou Bora conversar aqui embaixo Trocar uma ideia Aqui embaixo Nos comentários Por hoje é só Abiantou Até o próximo vídeo Tchau